Música Música Carina e Pedro Vamos pra galera Som oficial Da cosinha da fumaça Vem pra cá, o taxi vem pra cá Vem com tudo, não pode parar Vem mais um, vem Vem pra cá aí, vem ligeiro Acelera aqui, Carina e vai lá Escalar o Caio, vira aí, sentindo emoção Esse aqui foi a fila da sua trilha Só onde? Vamos lá, não pode parar A pista não pode parar Vamos com tudo Beleza, tranquilo, show de bola Aqui, isso aqui, combustível Qualquer país que vai virar fogo É isso aí, com a grana fumaça Fica fumaça Júnior, carina muito na cadeira É uma barreira Muito bom Sabe dominar, sabe controlar E os aplausos da galera pra ela Que eu não vi ainda, hein Cadê os aplausos da galera? Porque a mulher no volante Eu não vi Essa torcida Cadê as mulheres? Todos os aplausos da galera